J. Fernando Mix, SC. Sempre Inova. 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 J. Nelson Mix, SC. Sempre Inova. J. Fernando Mix, SC. Sempre Inova. Da Anjane, Fernando Mix, SC, no comando Te quero assim, como tu és A sua cabeça eu quero me entregar Te quero assim, como tu és É tão bonito que tu me dá Eu gosto de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Tua maneira de bailar, cachaca É que te deixa tão especial Tua maneira de bailar, cachaca Nem faz tão sexo e tão sensual Cachaqueira, cachaqueira Rainha da noite, bênção do amor Cachaqueira, cachaqueira Mas não é muito chata, te entreguei meu coração Cachaqueira, cachaqueira Rainha da noite, bênção do amor Cachaqueira, cachaqueira Mas não é muito chata, te entreguei meu coração Te quero assim, como tu és A sua cabeça, a sua cabeça eu quero me entregar Eu gosto de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Tua maneira de bailar, cachaca Tua maneira de bailar, cachaca É que te deixa tão especial Tua maneira de bailar, cachaca Nem faz tão sexo e tão sensual Cachaqueira, cachaqueira Rainha da noite, bênção do amor Cachaqueira, cachaqueira Mas não é muito chata, te entreguei meu coração Tua maneira de bailar, cachaca Fernando Mix, SC no comando Música Música Enquanto pironiando a venta dos nauras Enxorreu baguais faíscas ao vento Música Trado perroniando o cunho no barrafo Mátricas dos dedos no relento Pelhando em favor da pampa A milcha sob a dentida Marcando fronteira pro lealdade Livrando os trastes da canpa Na ventania rosquenta Pranchando a traga Gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de castos no chão Conteira Conteira cem Marcas de castos Os trastes da Marcas de castos no chão Marcas de castos no chão Música Marcas de castos no chão 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 Marcas de gastos no chão, rondeira sem marcação, hóspedeira o meu cristão. BG, Fernando Mix, SC, simplesmente incomparável. Música Velho casarão, já quase tá fera, da grande figueira sonhando o pelhado. Se ela falasse, contava a história de quem me plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem me plantou, eu conto a história casarão amado. Nas suas quarentas tem furo de bala, das revoluções que a história fala. Serviu de trincheia, varanda e a sala, pra ser o consumidor meu arreio afamado. Música Ali meu avô de filhos criou, sonzinho de um que empunhou a bandeira. Meu arco morreu e ficou no meu pai, mandando na estância pela vida inteira. Meus filhos foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre pincheira. Na frente o meu pai, seu chimar não tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe e os dois cantarão lavam, para me dormir na sobrada fideira. Música Lá por trinta e dois houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai e minha mãe abraçaram os fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí catinando, pra ver e ouvir a bala sumindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai me mostrou ter ficado com a raza, o meu velho amor me brigava sorrindo. B.J. Fernando Mix, SC. Simplesmente incomparável. Matando a pé do borraio, conto causos e amedota. E o fogo, véio campeiro, me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da groca. Música Fui criado na campanha e recudo é bar de capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Quando eu criei arrebentado, dormindo pelos galvão, perto de um fogo de jão, com os cabelos enfumaçados. Quando eu roupei pela dava, atento a chaleira, eu ia quase no canelbito. Domingo de arreiro, relincha na estrelaria, quando uma saracura vai cantando em funerário. Escultura e tudo sorpo, brinado de quente, relincha um pouco doido. Na boca da noite me aparece um sorriso, vem me jacar de decada, vai te cacar com a cachorrada. Com uma tampa de pelego, me acordo de malucada. Descuro com uma mão pelada, atuando no banhadalo. Quando eu criei chucrimagual, morrando o sistema antigo. Comendo feijão mistido, com pouca graça e sem sal. Quando eu roupei pela dava, atento a chaleira, eu ia quase no canelbito. Domingo de arreiro, relincha na estrelaria, quando uma saracura vai cantando em funerário. Escultura e tudo sorpo, brinado de quente, relincha um pouco doido. Na boca da noite me aparece um sorriso, vem me jacar de decada, vai te cacar com a cachorrada. Formando um alonrado, na beira de um corredor. No cabo de um socador, das mãos bloqueadas de carro. No meu banco eu vou estalo, me sigo a minha canteriada. De uma perda e zoe salhada, voa e me espanca o cavalo. Quando eu roupei pela dava, atento a chaleira, eu ia quase no canelbito. Domingo de arreiro, relincha na estrelaria, quando uma saracura vai cantando em funerário. Escultura e tudo sorpo, brinado de quente, relincha um pouco doido. Na boca da noite me aparece um sorriso, vem me jacar de decada, vai te cacar com a cachorrada. Olha o saco do capão, dois suquiagem, um bambu, uma trincheira, um jacu, de dançada, nas pitanga. Eu ganho a poça da sanga, bela vaca e o peseiro. No barulho doce e seu, eu encontro os dois de ganga. Quando eu roupei pela dava, atento a chaleira, eu ia quase no canelbito. Domingo de arreiro, relincha na estrelaria, quando uma saracura vai cantando em funerário. Escultura e tudo sorpo, brinado de quente, relincha um pouco doido. Na boca da noite me aparece um sorriso, vem me jacar de decada, vai te cacar com a manhã. Beijo aí, Fernando Mix, SC, pra balançar você. Tchau, tchau, tchau. Hoje eu vi você me passar, um toque em mim, em meu peito na paixão. Uma douta de amor que dona dos meus olhos, um bom coração. Teu sorriso me faz sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo. És o que me deixa alucinada, seu corpo bronzeado de caramelo. Teu sorriso me faz sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo. Mas o que me deixa alucinada, seu corpo bronzeado de caramelo. Vem desfilar na minha praia, vem, vem sim. Eu quero você do meu lado, sou apaixonada, você é o que sonha pra mim. Fico voando, tô no azul, sou no céu. Quando você passa por mim, seu corpo palha-se o jardim. Todo dourado tem cheiro de mel. Eu quero você do meu lado, sou eu o que você quer. Teus olhos castanho é o sol Numa tarde de verão Como a luz do ar latim Cachoeira de luz que prece Destes olhos No corpo de manequim Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É ser pouco bronzeado Cor de caramelo Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado É ser pouco bronzeado Cor de caramelo Vem desfilar na minha praia Vem ver sim Eu quero você do meu lado Estou apaixonada Você é o que sonhei pra mim E como ando, tô nas ruas Estou no céu Quando você passa por mim Parece um jardim Todo dourado tem cheiro de mel É... É... Ah... É... Não... É... É... DJ Fernando Mix SC Detonando nas pistas DJ Fernando Mix SC Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Pois vai embora Os meus sonhos de amor Um a um Você matou minha irmã Pede pra ficar Por isso eu amo e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez E só pra chorar Agora vai Me volto pela mesma ponta Que você que ouve Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes Eu chorou também Amor e meu amor DJ Fernando Mix SC DJ Fernando Mix SC Eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me fez sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Uma um a um Você matou minha irmã Agora perde pra ficar Você ama e sou feliz Não quero mais saber de ti Agora é sua vez Agora é sua vez E só pra chorar Agora vai E volto pela mesma ponta Que você entrou Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes Eu chorou também Amor e meu amor Eu sei você não tem O que passou Não volta É página virada Agora vai E volto pela mesma ponta Que você entrou Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Chorei E sei que muitas vezes Eu chorou também Amor e meu amor Eu sei você não tem O que passou Não volta É página virada DJ Fernando Mix SC